Uma sociedade um pouquinho melhor, né? O patriarcado é o que é perfeito, é raciocínio. Tem um bando de babaca. Tem um bando de babaca, né? Tem um fódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Tem gente que gosta, tem gente que se notifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é Senta Direito, garota. Eu sou a Juliana Amador. E hoje eu tô aqui com uma mulher maravilhosa, pra variar. Uma cantora, Sonja. Seja muito bem-vinda, Sonja. Muito obrigada, Ju, pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Meu primeiro podcast. A gente nunca esquece. Nunca esquece. Então vamos conversar. Eba. Sonja, eu acho que a gente pode começar bem do comecinho mesmo. Conta um pouquinho da sua história, da sua vida. Você sempre quis ser cantora. Onde tudo começou? Então, eu não sei exatamente onde começou, né? Outro dia eu tava vendo com a minha mãe alguns vídeos de quando eu era bem criança mesmo, assim, uns três anos de idade. E eu já era muito artista, assim. Eu dançava muito na frente do espelho. E eu lembro, assim, de, sei lá, tá passando Faustão e eu dançava com as dançarinas do lado da televisão. E eu cantava e eu me vestia. E aí, com seis anos de idade, minha mãe, eu tava tomando banho e minha mãe bateu na porta e falou assim, Vambora, que você tá atrasada. Eu falei, atrasada pra quê? Aí ela, eu marquei uma aula de canto pra você. Mas do nada? Cara, minha mãe, do nada. Minha mãe teve a visão antes mesmo de eu, sabe, sacar ali que era a parada da música. Mas é uma família de artista? Tem alguma… A minha família é de artista. Só que na minha casa, só… Meu irmão era baterista. Minha irmã cantava também. Só eu segui pela música. Mas assim, eu tenho uma prima que canta, Monique Quessuz. Eu tenho uma tia que canta, Clarita Pasquim. Então assim, tem muita musicalidade, né? Eu conheço a Monique. Então. E só que assim, dentro de casa, foi assim, uma novidade. E aí, eu fui pra sala de canto, né? Com seis anos. É, e contra a minha vontade. Eu não queria ir. E aí, eu nunca mais saí. Eu encontrei realmente o que eu gostava muito de fazer, assim. Na verdade, minha mãe encontrou pra mim, né? Foi bem bacana. Foi uma visionária. Foi. E você nunca mais saiu, mas assim, tipo… Ah, acabou a escola, você nem cogitou outra possibilidade. Então, cogitei. Eu acho que durante, assim, a escola, eu já tinha essa coisa de querer continuar, né? Como cantora e tal. Mas aquilo ainda não era um trabalho, né? Pra mim. Quando foi esse entendimento de que era a minha vida profissional? Então, eu acho que assim que eu saí, eu cursei psicologia. Fiz a faculdade de psicologia. Inclusive, amo, mas nunca exerci. E aí, nessa coisa de fazer a faculdade e entender que aquilo ali não era pra mim, eu falei, não. É a música mesmo, sabe? A música é o que eu amo estar fazendo. Eu amo estar num palco cantando. Eu… Primeira vez que eu subi num palco foi aos seis anos de idade, sabe? Eu lembro como foi impactante pra mim. Então, eu… A partir desse momento, assim, de psicologia não e, não sei, a música, eu tive a certeza de que era música, sabe? Aí, comecei a fazer várias coisas. Tive… A minha primeira banda foi uma banda de meninas. E era assim… Com quantos anos? Cara, eu não sei. Acho que uns 12 anos. Era ruim, mas era muito bom, né? Eu imaginava várias coisas na minha cabeça. Gente fazendo shows, não sei o quê. E é claro que não durou. E aí, eu fui pro… Já quis ser cantora erudita, queria fazer óperas, não sei o quê. Jura? Que massa. E aí, quando eu descobri que era uma coisa muito limitada, eu falei, não, gente, a minha música não pode ser limitada. Eu preciso, sabe? Eu preciso conseguir fazer o que eu quiser. E aí, fui pro Teatro Musical, que foi um lugar que eu me apaixonei. Me apaixonei pelo Teatro Musical. Eu fiz duas peças independentes, né? E dentro do Teatro Musical foi onde eu conheci o blues. Eu cantei And I Am Telling You, I'm Not Going. Ela é cantada pela Jennifer Holliday, né? Que é uma mulher, assim, com muita força. É uma baixinha e ela tem uma força cantando essa música. E aí, quando eu cantei essa música, eu falei pra minha professora, Patricia Evans. Eu falei, é isso aqui que eu quero. Eu não sei o que que é isso. Mas era uma peça. Era uma peça. Você tava como atriz e cantora. Eu tava como atriz e cantora, mas era uma peça que falava sobre os musicais da Broadway. E aí, quando eu cantei essa música, eu não entendi, mas era aquilo ali que eu queria. E aí, minha professora, muito sabiamente, falou, vai estudar blues. Começa ouvindo Eta James. E aí, eu entendi que ela tinha entendido tudo que eu tinha falado ali pra ela nesse... Eu não sei o que que isso é, mas eu quero isso. Porque o blues foi o que me tirou essa força interior pra cantar, de fato, sabe? Então, eu descobri tudo isso no teatro musical. E você foi estudar blues como? Sozinha. Na verdade, a vida foi me levando pro blues maravilhosamente, assim, magicamente, né? Depois que eu descobri que era isso que eu queria, os caminhos foram me levando. Eu comecei a namorar um menino, aleatoriamente comecei a namorar um menino que tinha uma banda de blues, rock. E aí, ele me chamava pra dar uma canja ali, não sei o quê. E aí, eu montei minha primeira banda de blues. A partir disso, ele era o guitarrista. E aí, as portas foram se abrindo, assim, sabe? Cada vez mais pro blues. Eu lembro de eu estar num show... Eu ainda não tinha essa banda de blues. E ainda não namorava esse menino. Mas eu lembro que eu fui no festival de Rio das Ostras, que é um dos maiores festivais de blues, né? Da América Latina. E aí, eu vi um dos últimos shows do Celso Blues Boy. E nesse show, entrou um gaitista no palco. E eu fiquei apaixonada por esse gaitista, o jeito que ele tocava e a força também que ele tinha no palco. E eu olhei pra aquele gaitista, eu falei pra minha amiga Kika, que tava do meu lado, eu falei... Um dia eu ainda vou subir no palco com esse cara. Mas foi assim, eu não cantava ainda blues, eu não tinha banda, mas... Eu sabia, né? E aí, anos depois, eu me vi sentada, assim, do lado desse cara, Jefferson Gonçalves, preparada pra entrar no palco, no show. Acho que era do Big Gilson, se eu não me engano. E aí, quando eu olhei pra ele, eu lembrei daquilo que eu tinha falado. E falei, caraca, como a vida começou a me abrir os caminhos pro blues. Não fui eu que procurei. É como se já tivesse ali, sabe? Só preparando eu, só esperando eu ter um insight. E aí, os caminhos foram se abrindo, assim. E depois disso, eu conheci a Laranja Elétrica, que era uma banda de blues, funk e soul. E eu vi essa banda no palco. Mas você conheceu num show, vendo, assistindo um show. É, num show que eles fizeram com esse meu ex-namorado, né? Acho que o meu ex-namorado abriu o show pra eles, alguma coisa assim. E eu olhei aquela banda e eu falei, cara, esse é o som que eu tô procurando. É por aí que eu quero ir, sabe? E eu ficava, assim, extasiada ali na plateia. E aí, quando o show terminou, desce do palco o cantor, que é um cara de nove metros de altura, com uma voz grave. Olhei pra ele e falei assim, um dia a gente ainda vai cantar junto. Eu nem conhecia ele. A gente vai fazer alguma coisa junto. Aí ele olhou pra mim meio tipo, o que é essa doida, né? Aí ele é atualmente, além de meu guitarrista, foi o produtor dos meus dois álbuns. E é o diretor musical. A gente trabalha junto. Então, assim, o blues foi vindo em direção a mim, sabe? Foi muito natural, né? Foi muito natural. Mas como é que foi desse ponto, assistindo como espectadora e apaixonada, e um dia a gente vai cantar junto pra chegar nesse lugar? Várias coisas aconteceram. Pois é, queríamos saber várias coisas que aconteceram. Foi muita história, assim, no meio. Eu me envolvi com uma pessoa que também fazia parte dessa banda. Cresci muito nesse relacionamento. Musicalmente, apenas. Ah, você se envolviu namorando? Não namorando, afetivamente. E aí, a partir disso, eu acho que a gente se uniu muito toda essa banda, sabe? E aí surgiram muitas... Teve muita criatividade daí, sabe? Então, eu acho que a gente foi costurando esse caminho meio que juntos, assim, sabe? Eles já tinham essa banda há muito tempo. Eles são mais velhos. Então, eles já tinham uma caminhada, um caminho mais longo que o meu. E eu fui meio que absorvendo essas coisas, sabe? E aí tive a ideia de... Vamos fazer uma banda, assim, assado. E aí vamos fazer. Eu quero gravar um disco. Eu tenho umas músicas. Quem vai produzir? Aí foram esses... Mas as músicas são autorais? Autorais. Todas as minhas músicas são autorais. Componho tudo. Eu escrevo desde criança, né? Então, eu tinha vários cadernos, assim, cheios de letras. Escreve músicas? Música. Ou escreve... Ah, tá. Escrevo música. Eu escrevo algumas coisas que não são música, mas acabam virando música, sabe? E eu tinha esses cadernos, eu tinha várias músicas e eu sempre quis ter um disco. Mas eu acho que o tempo certo veio. E foi quando eu encontrei essa galera do blues, do soul, do funk. Foi quando você encontrou essa galera, hein? Dessa banda Laranja Elétrica. E aí, a partir dessas músicas que eu já tinha, a gente começou a construir esse caminho. Eu tive a ideia de chamar o Marcão, que é esse cara que eu falei, que desceu do palco, nananá. Que é dessa banda. Que é dessa banda, pra ser o meu produtor musical do álbum. E ele, como trabalhava muito bem com o Marcos Kenyatta, que era o outro guitarrista da Laranja Elétrica, eles dois ficaram responsáveis pela produção musical do meu primeiro álbum. Mas foi tudo independente? Tudo independente. Muita relação e saiu, assim, um trabalho lindo, assim, que eu tenho muito orgulho, sabe? De ter um primeiro trabalho tão bom dessa maneira. E é isso, acho que a gente juntou os nossos talentos, as nossas forças e aí saiu esse primeiro álbum. Foi quando isso, o seu primeiro álbum? Esse álbum foi em 2018, ele foi lançado. Em 2018, a gente fez um show de lançamento dele no Mississippi Delta Blues Festival, lá em Caxias do Sul. Que é o maior festival da América Latina e foi, assim, lindo. Ah, é? E tem espaço pra blues aqui no Brasil? Tem público? Tem espaço, mas o espaço é curto. Por exemplo, no Rio de Janeiro a gente tem um bar de blues, de fato, de blues. Que é o Mississippi Delta Blues Bar, que fica lá na Gamboa. E o dono, que é o Toyo Bagoso, ele é o responsável por esse festival de blues de Caxias do Sul, que ele trouxe pro Rio de Janeiro também. Ele é de lá? Ele é de lá, mas agora ele mora aqui. Pois é, podia fazer esse festival aqui, não tem… Então, ele fez esse festival aqui, mas o Rio de Janeiro ainda é muito difícil de fazer um evento grande de blues, porque o público ainda não tem essa vontade. Não sei se é nem vontade. Talvez intimidade com o ritmo, né? Porque a gente acaba sendo muito bombardeado com essas coisas regionais que ficam próximas. Sim, sim. E eu acho que por conta disso, lá é muito mais fácil de fazer. As pessoas lá consomem muito blues, né? Ah, é? E aqui é um pouquinho mais difícil, mas tem. Assim, a gente resiste, a gente faz. E o seu show de estreia foi lá? Sim. Foi lá e foi, assim, um dos shows mais bonitos que eu fiz, porque… Sei, eu peguei um horário ali dentro do festival, que era um horário em que os outros palcos do festival estavam sem show. Então, todo mundo foi ver o meu show. Então, foi assim, um mar de gente que eu nunca tinha tido aquilo. Sim, você não estava acostumada com um público tão grande. Não estava. E foi uma coisa, assim, diferenciada. Foi muito bonito. E aí, a gente lançou no Rio de Janeiro, em 2019, no início de 2019. E o lugar, a gente não precisa falar, porque o lugar não merece esse destaque. Mas tudo bem. E foi lindo também. De qualquer jeito, foi lindo. Enfim, foi meu primeiro disco, que realmente me abriu muitas portas pra continuar fluindo pelo blues. E aí, vem o segundo disco. Você ficou fazendo show com esse primeiro? Fiquei fazendo. Teve a pandemia, né? Nesse meio tempo, 2019, depois… Sim. A gente fez muito show com esse disco. Foi muito legal. E teve uma receptividade das pessoas muito maneira. E por se tratar de um disco todo em inglês, eu fiquei… Ah, você só canta em inglês. Então, o primeiro disco foi todo em inglês. Porque eu compunha muito melhor em inglês. Na verdade, eu só sabia compor música em inglês. Você jura? É. Mas você é fluente em inglês desde que vocês vão ajudar? Não, é porque eu escuto muita música em inglês. Então, eu acho que aquilo me influencia muito mais. E o blues também, né? Vem dos Estados Unidos. Então, eu acho que tem muito mais essa influência do inglês. Então, o primeiro álbum… Mesmo sendo em inglês, as pessoas… Tipo, sabiam cantar as músicas, né? E gostaram muito do álbum. E realmente… Você fez shows aqui no Brasil? Rio… Gente, a gente rodou muito legal. A gente foi pra Rio das Ostras, que foi o festival, né? A primeira vez que eu vi o Celso Plus Boy. Quero ir nesse festival. Cara, festival maravilhoso. Minha mãe e meu pai moram em Rio das Ostras. Em Rio das Ostras. E você nunca foi no festival? Pois é. Gente, você precisa ir nesse festival. Porque tem muito artista, tanto brasileiro quanto gringo. Sabe? Todo mundo ali tocando junto. É uma coisa surreal. E assim, eu lembro da primeira vez que eu fui nesse festival. Uma cena, né? Da minha cabeça. Aleatório, tá? Esse parênteses aqui que eu vou fazer. Tinha… Tava chovendo muito. Então, as pessoas saíram da plateia, né? Eram um gramadão. E foram pras tendas dos lados. Então, o gramado ficou todo aberto. E eu não lembro quem tava tocando. Mas, assim, fazendo um solo lindo de blues. Uma música, assim, mais lenta e tal. Um slow blues. E aí, uma mulher vestida de branco, com um vestido branco, começou a dançar no meio daquela plateia vazia. Daquele gramadão, assim. Então, a visão que eu tinha era uma mulher debaixo da chuva, dançando. E eu falei, gente, esse lugar é mágico, sabe? Foi um festival, assim, que realmente foi espiritual pra mim, assim, em termos de seguir pelo blues, sabe? Como se fosse um chamado, assim. Muita coisa me tocou, assim, dentro desse festival. A gente também foi pra Caxias do Sul, né? A gente rodou outros festivais. A gente tocou no Teatro Rival. A gente tocou no Circo Vador. Circo é legal, né? É, foi muito maneiro. Eu, pô, realizei vários sonhos. O Circo Vador era um sonho pra mim, sabe? É, acho que carioca... É aquela... Memória afetiva, né? Exatamente. Pô, eu já fui a tanto show. Eu lembro de ligar pras minhas amigas, né? Que sempre iam comigo no Circo Vador. Gente, vocês não sabem onde eu vou fazer show. No Circo Vador, era o sonho da minha vida. Muito legal. Foi muito legal. E aí veio a pandemia. Você ficou trabalhando nesse primeiro disco? A gente trabalhou no primeiro disco por três anos. Até a gente conseguir gravar e lançar. Então, foi assim, três anos de... Desde que eu tive a ideia e aí liguei... Ah, sim. Não, mas depois do disco pronto, os shows rodando... A gente trabalhou... Acho que 18... A pandemia foi 2020. Dois anos. Sim. Dois anos. Queríamos ter, né, trabalhado mais. Sim, que deu um trauma ali na linha do tempo. De todo mundo. Só que pra gente, assim, pelo menos a sensação que eu tenho é que a gente rodou muito com esse disco, sabe? E aí essa parte da pandemia é meio que um... Sabe? Uma televisão... Na minha cabeça. É tipo um chiado. Eu não lembro de muita coisa ali no meio dessa pandemia. É como se tivesse pulado, assim, de um ano, 2019, pra o final da pandemia. Mas é isso. A gente rodou até onde a gente pôde. Mas foi bastante. E depois? E aí o que rolou? O processo do segundo álbum, é isso? Você ainda tá vivendo isso, né? Ainda estou. É. Bom. O segundo álbum, ele veio... Eu já tinha algumas letras antes da pandemia. Eu tinha algumas letras desde sempre, né? Fiz algumas letras na pandemia. E pós-pandemia também. E antes da pandemia, eu tive um grande problema com drogas. E quando eu tinha... Eu tenho 31 agora. Com 27 anos, eu pedi ajuda. E resolvi mudar a minha vida e parar de usar drogas. Porque aquilo tava destruindo a minha vida. Uma coisa incontrolável, assim, que acabou acontecendo comigo. E acabou acontecendo, não. Foram escolhas que eu fiz. E durante todo esse processo do uso de drogas... Com 27 anos, você tava lançando o primeiro? Ou você ainda não tinha lançado? Não. Com 27 anos, eu ainda não tinha lançado. Foi quando eu decidi parar. Foi com 27 anos. Aquela idade, né? Dos nossos ídolos que morreram. Mas você usava o quê? Cocaína. Já fomei maconha. Já, mas assim... Mas aquela que você usava com frequência, que você sentia que tava destruindo de alguma forma a sua saúde? Na verdade, era a única que eu usava. Era álcool e cocaína. Sim, isso que eu ia falar. O álcool também, né? E chegou um momento que eu... Durante esse uso, né? Eu escrevia bastante. Porque tinha muita angústia dentro de mim, sabe? Muita coisa ali pra ser falada. Muita cura pra ser feita. Então eu escrevia bastante, assim, sobre esses processos que eu tava passando. E aí, nesse processo de parar com as drogas, foi um momento em que eu escrevi muito também. Porque o parar com as drogas, quando você tem um vício, pode se tornar um negócio muito doido, assim, sabe? E é só você que pode fazer isso por você. Com certeza. Então era o meu processo de cura, era escrever também sobre as coisas que eu tava sentindo. E ao mesmo tempo desse problema com drogas e essa recuperação, eu também tava me recuperando de um relacionamento muito tóxico que eu tive, assim. Acho que foi o relacionamento mais bizarro que eu já tive na minha vida. E ele, a todo momento na minha vida, se confundia com o meu uso de drogas, sabe? Era, a minha droga era ele, ao mesmo tempo era droga e ao mesmo tempo... É uma grande vulnerabilidade, né? Então você já... Era totalmente. Fica, de alguma forma, se machucando de várias formas. De várias formas. Era tipo, tudo que vier pra me machucar, pode vir. Esse é o momento, sabe? E... Mas aí você sozinha, um belo dia, falou, chega? Assim, sozinha nunca, né? Eu acho que a espiritualidade foi o ponto central de me abrir os olhos, sabe? Tudo aconteceu, assim... O momento em que eu quis parar... Porque tiveram várias vezes, né? Eu lembro de várias vezes que eu chegava em casa, depois de três dias virada, e ajoelhava no chão com uma dor dentro de mim, um buraco dentro de mim. E eu ajoelhava no chão e falava, Deus, me tira daqui. Me tira daqui que eu não aguento mais, me tira daqui. Eu não sou essa pessoa. E eu lembro disso, sempre me dá vontade de chorar quando eu lembro. Porque era muito forte. Eu não queria estar ali. Eu não queria estar fazendo isso, mas aquilo era muito mais forte que eu. Era impressionantemente mais forte. E aí eu lembro de um dia que eu cheguei em casa, e eu tava há dias virada, e aí eu cheguei em casa sozinha. E eu comecei a passar mal, assim, de... Eu não tive overdose, tá? Mas eu senti que o meu coração tava, tipo assim, indo embora, sabe? E eu liguei pra um amigo meu, tentando me acalmar, né? Tentando passar pra ele... Mas você tava sentindo taquicardia? Taquicardia. Eu tava sentindo que o meu coração tava cada vez batendo mais devagar, sabe? Ah, então tava devagar, não tava rápido. Não, tava rápido, e aí ele batia devagar. Aí a minha sensação, né? Eu não sei se era doideira da minha cabeça. Mas a minha sensação é que ele dava uns tentando, assim, tentando funcionar. E aí ele dava um... Aí eu voltava, sabe? Se eu não me engano, se eu posso estar falando uma grande besteira, que esse é o perigo, né? Que ele fica devagar e rapidíssimo. Cara, eu não sei. Mas assim, eu sabia que tinha alguma coisa errada. E eu tentei ligar pra um amigo meu, que é o meu melhor amigo, e eu tentei, né, com a voz mais calma, falar, ó, eu não tô bem. Ele não gostava, né, que eu usasse. Ele já tinha falado várias vezes que não aguentava mais. E eu falei, olha, não tô bem. Hoje eu usei, eu tô precisando de você, porque... Só que assim, eram nove horas da manhã, ele tava dormindo, sabe? E ele, cara, você tá precisando mesmo de mim? Aí eu, não, 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 pode ficar em casa, sabe? E eu desliguei o telefone e falei assim, beleza. Eu vou deitar, eu vou dormir e vão me achar quatro dias depois aqui, sabe? Fedendo e, enfim. Caraca, muito pesado contar isso, contar isso pra ninguém. E aí, eu dormi. Mas você não cogitou ir pedir um pronto-socorro? Não, eu tava com medo, meus pais não sabiam, ninguém sabia de nada, e eu tava com medo e a única coisa que eu fiz foi, vou dormir. E aí, meu... Aí eu acordei com a campainha tocando, era o meu amigo. E quando eu acordei, eu acordei falando, caraca, acordei, tô viva, sabe? Eu entendi naquele momento que me foi dada mais uma chance, porque já tinham me dado milhões de chances. Com certeza a espiritualidade já me tirou de várias roubadas, sabe? Por conta disso. E aí, naquele momento, eu entendi... É, de situações que você podia realmente... Milhões de situações, milhões. Ainda mais sendo uma mulher, né? No uso de droga, essa coisa de virar três dias e conversar com pessoas que você nem conhece. Sim, você ficava na rua? Sim. Mas, assim, ficava na rua, nos bares, não sei o que. Não ficava jogada, enfim. Mas também, uma coisa não é pior que a outra, né? Tudo a mesma coisa. E aí, eu entendi que foi me dada essa outra chance. E aí, eu falei, não vou esperar eu dormir e ficar bem. Porque o meu problema era... Eu passava por toda essa angústia, eu dormia e no dia seguinte parecia que nada tinha acontecido. E eu ia lá e fazia de novo, sabe? E aí, eu falei, eu não vou esperar. Eu vou fazer agora o que eu tenho que fazer. E aí, eu liguei pra uma amiga que tava participando há cinco meses de um grupo de ajuda, né? Ela também... Na XNA? É. É que a gente não fala muito... A gente fala só grupo de ajuda, né? Mas é isso. E ela tava há cinco meses, ela tava limpa, e ela tava linda, e ela tava iluminada, e ela tava, sabe? E eu olhava pra ela e falava, caraca, cinco meses. Que legal, é possível, né? E eu olhava e falava, gente, cinco meses? Pra mim era, tipo assim, surreal uma pessoa tá cinco meses, e uma pessoa como ela, porque eu convivia com ela, ela era igual a mim, sabe? Sim. E aí, eu liguei pra ela e falei, eu preciso de ajuda, eu preciso que você me leve agora, assim, tipo, o quanto antes. Sim. E aí, ela falou, beleza, a gente vai na reunião hoje de noite. E aí, ela... Eu busquei ela de noite, né? Já querendo desistir, tá? Dormir, já querendo desistir, já pensando. Mas como é que eu vou beber aqueles meus oito vinhos que eu estou... Não, eu tenho que beber meus oito vinhos que estão em casa antes de entrar nisso. Sim, sim. Que depois que entrar nisso, eu não vou mais... Sabe, já fui pensando ali no... Negociando, né? Negociando totalmente. E aí, quando eu cheguei lá, nesse lugar, eu senti um alívio tão grande. Era como se eu tivesse, sei lá, era como se eu tivesse realmente, assim, sendo recebida pela divindade máster, sabe? Era tipo, agora você pode respirar. E aí, eu não ouso arredar o pé de lá, desde que eu entrei. Isso faz quatro anos. Quatro anos e alguma coisa. Então, eu consegui parar. E nesse processo de parar, veio muita escrita, sabe? Porque tava, né? Um processo de cura profundo. Profundíssimo. E aí... Foi quando você compôs o primeiro? Quando eu compus o primeiro, ainda tava... Ainda tava muito doida das drogas. Então, se você ouve, você vê que ele é um pouquinho mais conturbado, né? Até a minha voz, no primeiro, tá um pouquinho rouca, porque eu tive um problema na voz, né? Eu fiquei dois anos, quase dois anos, assim, sem poder cantar, porque eu acabei com a minha voz. Porque era tanto sentimento saindo pela minha garganta de forma tão desgovernada. E, ao mesmo tempo, tanta droga entrando e, sabe? Nenhum cuidado comigo mesma que eu acabei... Sem dormir... Sem dormir... Tudo errado. Tudo errado. E aí... E aí eu fui na minha cigana... Várias vezes, né? Eu fui na minha cigana. E a minha cigana me falava... Ó, você precisa... Quem é a sua cigana? É, a minha cigana é... Na minha cigana, ela fala como... Todo mundo soubesse, eu fui na minha cigana. Então, é porque... Enfim, eu não sei como... Nesse processo de cura das drogas, você já frequentava uma cigana? É, eu conheci essa cigana... Eu falo tudo, né? Meio atropelado. Não é atropelado. Mas é que a gente tem que supor que nem todo mundo conhece a sua vida íntima e nem todo mundo sabe o que é. Eu fui na minha cigana, entendeu? Tem uma cigana que... Quando eu acho que eu tinha 15, 14, não lembro. Ela apareceu pra mim de uma maneira que eu não precisava ser falada. Mas não apareceu assim na minha frente, porque eu não vejo. Mas uma moça que recebe essa cigana, tava ali incorporada. E essa cigana falou comigo. E eu fiquei meio assim, o que é isso? Que eu nunca tinha ouvido falar nesse negócio. Desconfiada. Aí ela falou, senta aí. Mas você tava em algum terreiro, em algum lugar? Não, você tava numa consulta. Tava, assim... Cheguei num lugar que eu tinha que chegar, aleatório. Que não era nem consulta, nem terreiro, nem nada. Dei oi pra galera. Que era uma galera que eu conheci ali. Eu não posso dar muitos detalhes, senão... Né? Mas, é... Aleatório. Era tipo um encontro de pessoas, de amigos. E ela tava sentada ali. Aí eu falei, oi, fulana. Aí ela olhou pra mim e falou, não é a fulana. E deu uma risada, uma gargalhada. Aí eu assim, pensou assim, que porra é essa, né? Aquela coisa. E aí ela, senta aí. E eu não tava entendendo nada. Eu nunca tive contato com isso. Nunca tinha tido contato com isso. Aí eu sentei. Aí ela começou a explicar. Ó, não é fulana. Eu sou cigana. Ela incorpora, me incorpora. Nananã. Começou a explicar e continuou lá conversando com a galera que tava em volta dando consulta. Aquilo era uma consulta e eu não sabia. Eu estava ali. Você que não sabia. Exatamente. Exatamente. Eu que não sabia. E aí eu tava sentada e ela falando. E aí na minha cabeça, cara, eu tava pensando assim. Se você é cigana... Olha eu. Se você é cigana mesmo, fala do meu coração. E eu fiquei repetindo isso, repetindo. Se você é cigana mesmo, fala do meu coração. E eu só repeti essa frase. Aí teve uma hora que ela parou. Ela tava dando a consulta pra outra pessoa. Ela parou e falou assim. Minutinho. Aí ela olha pra mim. Então você quer que eu fale do seu coração? Cara, quando ela falou isso, eu falei... Oi. Fiquei toda arrepiada. E a partir desse momento, ela me acompanhou. Nunca mais largou ela. Nunca mais... Ela nunca me largou, né? Ela foi a grande responsável, eu tenho certeza, por todo esse processo de cura que eu tive. E eu nunca larguei ela. Eu entendi naquele momento que eu tinha que estar ali e que eu tinha que conhecê-la e que aquilo fazia parte do meu caminho. Porque aquele clique dela ler, dela entender o que eu tava falando aqui dentro de mim foi muito poderoso pra mim, sabe? Então, durante todo esse tempo, ela sempre soube da minha vida porque ela me acompanhava em tudo que eu fazia. Então, ela sempre que ela tirava as cartas pra mim, nas consultas que eu ia com ela, as cartas do tarot, ela falava, olha só, você precisa parar com isso que você tá fazendo. Com as drogas. Porque isso vai te matar. Isso vai acabar com a sua vida. E você não vai construir nada se você estiver morta. E ela falava isso, e ela repetia isso, e ela repetia. E eu tentei parar várias vezes. Eu fiz macumba pra parar. Aí a macumba era um negócio de coco que você tinha que botar no rio. Aí eu joguei assim no rio, aí o negócio do coco ficou preso entre dois raízes de árvore. E o coco não foi embora, ele ficou preso ali. Então, assim, era muito espiritual. Mas ela tava sempre ali do meu lado. E sempre falando, você precisa parar. Porque você tem muita coisa pra construir. E assim, você não vai conseguir. E aí ela me tirou um jogo um dia em que eu era a rainha de copas no jogo, que fala sobre olhar pra si, se conectar com a sua espiritualidade, com o seu interior, sabe? E ela falou, esse jogo mostra dois caminhos. O primeiro caminho é você parar. E aí você tem a carta da rainha de copas que te representa, que é você triunfando com a taça na mão. A realeza. A realeza. É, exatamente. Você sendo a sua força, o seu caminho, o seu espiritual. E você resgatando isso. E o outro caminho é um não caminho, sabe? E aí, quando eu saí dessa consulta, eu fiz uma música chamada The Queen of Cups. A música era em inglês. Mas isso aí você ainda não tinha parado? Não. Não tinha parado. E aí eu fiz essa música The Queen of Cups. E ela ficou guardada há muito tempo dentro da minha gaveta. E a minha gaveta, metafórica e física. Exatamente. E aí um dia, quando eu falei, cara, acho que eu quero gravar outro disco, eu fui pegar as minhas coisas, minhas letras, pra ver o que tinha. E eu achei a letra da rainha de copas. E falei, e na hora, porque as coisas às vezes vêm assim pra mim. Na hora eu já entendi tudo o que eu ia fazer no álbum. Contar a história, desde o meu uso de drogas, e tudo o que eu passei com esse uso de drogas. E essa confusão das drogas com o relacionamento com uma pessoa, um relacionamento abusivo, isso tudo no disco se confunde o tempo inteiro. E com o seu processo artístico. Exatamente. Tudo muito embolado, né? Tudo muito embolado. Você nunca sabe do que que tá falando. Ah, mas tá falando de uma pessoa? Não, mas é droga. Não, mas é pessoa. Porque tudo é farinha do mesmo saco. Literalmente. E eu ia contar esse processo do uso das drogas, o tentar parar diversas vezes, o enlouquecer por causa das drogas, e a gota d'água, que foi o que me fez parar. Que você ficou realmente com medo de morrer. Sim. E a minha recuperação, que fez com que eu reencontrasse o meu lado espiritual. Então, esse álbum Rainha de Copas, ele foi todo baseado em cima dessa tiragem de tarô, dessa cigana. Dessa carta, né? Dessa carta da Rainha de Copas. E todas as músicas do álbum têm uma carta do tarô, ou do baralho cigano, que representam. Então, é como se fosse um jogo aberto. Maravilhoso. Cada música tem um... A sua... Seu representante. Sim. E aí foi um grande processo, assim. Foi... Eu amo esse álbum. Ele foi todo feito em inglês. É a história da sua cura, do seu processo de cura. Sim. E o interessante é que tem pessoas que ouvem o álbum, e ouvem a história por trás do álbum. E desde que eu lancei ele, eu já recebi algumas mensagens de pessoas falando, principalmente mulheres, né? Falando como esse álbum ajudou, como a minha história ajudou. Assim, três ou quatro pessoas. E pra mim, se fosse uma pessoa, já era missão cumprida. Você diz a parar de usar drogas? Não a parar, necessariamente, porque nunca perguntei. E aí, parou. Mas vieram e falaram, nossa, isso tem como acontecer? Abriu um portal, é. Nossa, tem onde pedir ajuda? Sabe? E isso é muito importante. Com certeza. Abri. E, enfim, lancei esse álbum. Lançou aonde? Fala sobre cura. Lancei ele no Laura Alvim. Ah, que legal. A gente passou num edital, e aí a gente fez esse show, que foi muito lindo, no Laura Alvim, a preço popular, que foi muito legal, porque teve uma plateia diferente das pessoas que já me ouviam, né? Então, foi assim, acho que foi uma estreia muito de acolhimento mesmo. Foi exatamente do jeito que eu queria que fosse, sabe? E a gente lançou no final do ano passado. Foi bem interessante. E tem uma... Eu queria contar essa história, mas é uma história longa. Ué? Conta, por favor. A gente tá aqui pra ouvir você, pra ouvir histórias. Então, tem uma música dentro desse... Na verdade, todas as músicas são maravilhosas, mas tem uma música em específico, que ela tem uma história muito interessante, que é a Down by the Water, que significa descendo com a água, sabe? Indo... Indo embora com a água. Indo embora com a água. Eu... Todo final de ano, eu vou na cachoeira, né? Eu passo o final de ano no... Longe dos perigos noturnos, né? Dentro da natureza. Então, todo final de ano eu vou pra cachoeira tomar um banho e rezar e pedir e agradecer. Aqui no Rio? Ou você viaja pra isso? Eu vou sempre na serra. E nesse dia, nesse final de ano, tava nublado e minha mãe fala... Minha mãe sempre fala Ah, cuidado na cachoeira, que ela morre de medo de tromba d'água. Sim. E aí, eu, teimosa, fui. Queria tomar um banho de cachoeira e fui tomar um banho de cachoeira, porque eu tinha que pedir a benção, não sei o quê. Enfim. Aí, cheguei lá na cachoeira, que é uma cachoeira que eu já conheço, que eu já frequento. E eu tava ali, de bonhinho, eu tava vendo que ela tava mais cheia, tava um pouquinho mais forte, mas entrei do mesmo jeito porque pensei, conheço a cachoeira, né? Aí, entrei ali numa parte que é mais tranquilinha, que é tipo uma piscininha, assim, e tava lá pedindo pra Oxum, e eu lembro de pedir pra Oxum. não me deixa nunca esquecer da minha caminhada, de onde eu saí e aonde eu cheguei, porque eu preciso me lembrar o tempo inteiro de todo o processo que eu vivi pra que essas coisas não voltem a se repetir. E eu preciso de força e eu lembro que eu tava pedindo isso pra ela. Aí, beleza. Quando eu terminei as minhas orações, eu sou muito emocionada, tá? Que bom. Eu choro bastante. Que bom. E eu lembro quando eu fui... Não gosto de pessoas que não são emocionadas. Cara, eu também. Mas assim, comigo é sempre, é muito doido. Mas enfim, saindo dessa cachoeira, eu botei a mão num lugar que tinha um limo. Então, eu comecei a ser levada pela cachoeira, cachoeira abaixo. Eu tava tentando sair, mas eu não consegui. Eu simplesmente comecei a ser arrastada pela cachoeira. E eu fui pra essa cachoeira com uma galera desse grupo de ajuda, sabe? Que também tava na serra. Então, a gente foi junto e tal, e essa galera do grupo de ajuda tava lá. E aí, eu... Teve uma hora que eu comecei a ser levada. E aí, eu dei uma entradinha em pânico, porque eu sabia, né, que eu tava sendo levada pela água da cachoeira até lá embaixo. E eu não sabia o que ia acontecer. E a galera, era olhando pra mim, do tipo, tá tudo bem? E aí, pra não preocupar eles, eu olhei e falei assim, não, gente, tá tudo bem. Descendo lá na cachoeira, indo embora. Como assim? Indo embora. Tipo assim, porque era um lugar mais assim, então eu tava indo devagar, né, depois que descia. Eu tava indo devagar. E eu tava assim, fodeu. E aí, eles olhando pra mim, eu tipo, não, gente, tá tudo bem. Tá tudo legal, não se desespera, não. E fui descendo com a cachoeira. Eu tenho uma dificuldade de pedir ajuda, hein? É, eu tenho. Confesso. Só que não tinha o que eles pudessem fazer. Não ia dar tempo de fazer nada. Era confiar em Deus e é isso. E eu fui descendo a cachoeira e desesperada, porque eu tava sendo levada, e aí eu lembrava, por conhecer a cachoeira, que mais ali, um pouco embaixo, tinha uma pedra que era assim, e que talvez eu conseguisse fincar o meu pé nessa pedra e parar. E aí, quando eu cheguei nessa pedra, eu tentei ficar ao pé. Não consegui, porque a água da cachoeira tava muito mais forte que eu. Ela era muito mais forte que eu. Não tinha nem como tentar, mas eu tinha que tentar. Não consegui, continuei descendo e lembrei que mais embaixo tinha a minha última tentativa de parar em outra pedra que era assim, e se eu não conseguisse parar nessa pedra, eu caía dentro de um buraco, que era onde caía a água, né, da cachoeira, pra parte de baixo. Só que eu não sabia se embaixo desse buraco tinha pedra, ou se era sem pedra, ou o que que aconteceu, eu sabia que tinha um buraco e que eu precisava botar o meu pé ali. E eu desci e tentei fincar o pé e o meu pé prendeu e eu caí de cabeça nesse buraco. Ao invés de eu conseguir parar, a água me levou por trás e eu caí de cabeça. Quando eu caí, no segundo que eu estava caindo, assim, aquele milésimo de segundo que você tá caindo, é realmente, assim, a minha vida passou toda pelos meus olhos, eu imaginei minha mãe chorando, porque a filha, e aí tudo que aconteceu, tudo que eu podia ter feito, não sei o que, e ao mesmo tempo rezando pra que nada acontecesse comigo naquela queda. E aí eu só senti que eu caí e eu caí fundo, porque eu ainda fui empurrada por essa água da cachoeira. E quando eu entendi que nada tinha acontecido comigo, eu só deixei, assim, a água me levar de volta pra cima, sabe? E quando eu cheguei ali em cima e fui vendo a luz, né, do sol se aproximando e eu tipo, caraca, eu tô viva. Não morri. Eu não morri. Eu cheguei na superfície e aí tinha um amigo desse grupo de ajuda, o nome dele é Theo, e ele me estendeu a mão e falou, tá tudo bem? Me dá a mão que eu te ajudo a sair daí. Essa foi uma experiência muito doida que eu tive. Mas ele tava nessa calma? Ele tava nessa calma, porque eu tinha acalmado eles do tipo, gente, eu sei o que tá acontecendo, eu sempre venho aqui, tá tudo bem. Mas ele foi o único que desceu correndo pra ver se eu tava bem realmente, entendeu? Mas ele me estendeu a mão, viu que tava tudo bem. E aí eu fui pra casa e eu falei, eu não vivi isso à toa, eu quero entender o que que é isso. Eu fiquei repetindo isso desde que eu saí da cachoeira até eu ir dormir. E eu fiquei, eu quero entender o que que eu passei, o que que aconteceu na cachoeira. E aí quando eu tava dormindo, aquela coisa de meio acordada, meio dormindo, eu tive um insight como se tivesse passado na frente da minha, dos meus olhos, assim. Oxum falando pra mim, você não pediu? Eu te mostrei toda a sua caminhada desde o seu começo até o seu fim e você nunca vai esquecer dessa experiência porque você vai escrever sobre ela. Aquela parte que eu tava quando eu cheguei na... Eu não ouvi minha mãe, minha mãe sempre falou pra mim não use drogas. Minha mãe falou pra mim não vá na cachoeira. E eu fui. Porque a gente teima com os pais, né? Eu tava naquela parte tranquila da cachoeira que eu achei que eu conhecia, eu tava na parte tranquila das drogas, eu achei que eu conhecia, fumar uma maconha, beber um negocinho, eu conheço, tá tudo bem, nada vai acontecer. E aí eu fui tentar sair daquilo ali, fui tentar sair da cachoeira e botei a mão no lugar errado. Eu fui tentar sair das drogas e percebi, opa, essa água aqui é muito mais forte que eu. Isso daqui tá me levando e eu não tenho controle nenhum sobre isso. Tentei parar, fincar o meu pé na pedra da cachoeira. Tentei parar com as drogas e não consegui. Tentei uma vez, tentei duas vezes, achei que mais ali na frente conseguia parar. Não consegui, percebi que a água era muito mais forte, que as drogas eram muito mais fortes que eu. Na minha última tentativa de parar, meu pé prendeu e eu caí de cabeça dentro de um buraco. e é o mesmo buraco das drogas, sabe? Eu precisei cair dentro desse buraco e perceber que eu estava viva, que eu não batia na minha cabeça, que eu não morri pra conseguir ressurgir e quando eu consigo finalmente voltar a ver a luz, né? Porque quando a gente tá imerso em drogas a gente não vê a luz. É só a sombra, né? Literalmente a sombra e literalmente a luz do sol incomoda. As pessoas solares incomodam. E aí a primeira coisa que eu vejo quando eu saio desse buraco é um cara chamado Theo, Deus, me estendendo a mão e me falando segura minha mão que eu te ajudo a sair daí. Então assim, foi um presente de Oxum pra mim, eu acredito, né? Claro. Que foi um presente dela pra mim todo esse processo revivido dentro da cachoeira. Sabe? Metaforicamente com aquela... E aí eu fiz essa música em cima dessa história assim, que foi muito marcante pra mim. E foi uma certeza de que a espiritualidade nunca, nunca, nunca saiu do meu lado, sabe? Sim, nunca te abandonou. Sim. Ai, muito doido isso. Muito lindo, é. E é isso também, eu imagino que esse processo de cura e você como artista que pode escrever, que pode criar em cima disso, mas é um processo visceral, também é um transe, né? Sim. Estar careta, controlar a sua vida, sair desse período nebuloso que foi, estar imersa, não cuidar de você e de repente ir pra esse lugar de... Não, eu sou capaz de produzir, eu sou capaz de criar aqui. Estar sóbrio é muito doido. É uma onda muito doida. Muito? Não tem nada mais doido do que o estado ordinário. Sim, sim. Você tem que lidar com as coisas, os sentimentos, você mesmo. Sim, principalmente, óbvio que você, né, existem casos específicos de pessoas que a relação com as substâncias são muito mais perigosas, né, dependente químico, mas mesmo que uma pessoa, ela use alguma coisa pra sair do seu estado ordinário, voltar, né, eu acho que essa capacidade de voltar também é um processo muito importante. Sim, e tem gente que não não sabe como voltar, né, esse é o grande problema, mas eu tenho descobertas em coisas incríveis em estar sóbrio e hoje em dia pra mim falar que eu não bebo é cool, sabe, é tipo, eu sou muito mais cool que você porque eu não bebo não chega a ser assim, mas gente, às vezes essa é a desculpa, não, eu sou cantora, eu não bebo, às vezes eu não preciso explicar porque as pessoas perguntam, as pessoas têm essa curiosidade, eu era assim também. Claro, mas eu acho que é importante essa curiosidade. É, mas às vezes... E você não bebe porque a bebida automaticamente te levaria a usar drogas. Então, a bebida é a droga. Sim. O álcool é uma droga, então tá dentro disso. E você abusava também do álcool bastante? Sim, abusava, era isso, era o meu combo, sabe, era tipo, a bebida e a droga e depois um remédio pra conseguir dormir e cigarro demais, era tipo, eu não sei como é que o meu corpinho aguentou, mas eu agradeço a você. Maravilhoso, por ter aguentado. É, porque é um ciclo, né, depois fica três dias usando cocaína, precisa dormir, tem que tomar um remédio pra dormir. E não come bem, come qualquer coisa, porque no dia seguinte você vai estar morta de fome, você vai ter uma coisa rápida pra comer, que é alguma besteira, e o seu corpo não se recupera, sabe? A sua cabeça não se recupera, é, assim, desastroso. Foi uma coisa, assim, que me ensinou muito, eu não faria nada de diferente. Acho que a única coisa que eu faria de diferente era não ter fumado cigarro na minha vida. Mas eu não... O cigarro foi mais difícil de parar? Eu não parei. Ah, você fuma cigarro ainda? Eu fumo cigarro ainda. É uma coisa que está nos meus planos. Mas eu não me arrependo de ter passado por nada que passei, não me arrependo das minhas escolhas, foram escolhas muito difíceis, mas foram, ainda assim, as minhas escolhas, sabe? Que compõem a sua história, né? Cara, não ia ter metade do crescimento que eu tive se eu não tivesse passado por isso, entendeu? Eu não ia ter metade do entendimento de certas coisas que eu tenho hoje se eu não tivesse passado por isso. Então, assim, foi ao mesmo tempo uma coisa muito difícil e muito ruim, mas ao mesmo tempo uma bênção, assim. Isso já estava escrito no meu caminho, com certeza, porque eu lembro de desde criança eu ter alguma coisa dentro de mim falando que eu ia ter um relacionamento com drogas. e eu sabia exatamente que droga ia ser. Não criança, cara, criança. Eu lembro de quando eu assisti o Clone, agora velha, com 20... Agora velha? Não, agora velha porque eu vou falar de quando eu tinha 9 anos. Agora velha com 30 anos, eu... Uma amiga chegou pra mim e falou assim, sabia que o Clone passou quando a gente tinha 9 anos de idade? Porque eu estava contando a história pra ela de quando eu via a Mel Lisboa... Mel Lisboa? Não era a Mel Lisboa. Débora Falabella. Débora Falabella. Atuando como a Mel, né? Ela... Aquilo ali me... Me dava um... Sabe? Uma curiosidade acima da média. É, uma coisa do tipo maneiro, sabe? E eu lembro de uma cena que outro dia, há um ano atrás, eu assisti a novela inteira procurando essa cena porque eu achei que podia ser alguma coisa na minha cabeça e eu achei a cena que foi uma cena que quando estava passando a novela, essa cena me tocou que foi a Mel o dia depois dela experimentar a droga. Ela sentada no sofá falando... Ela estava mal, né? E aí ela foi, se drogou e aí no dia seguinte ela estava no sofá falando que era como se tivesse hortelã na cabeça dela. E ela estava falando isso de uma maneira tipo... Sabe? Deu uma aliviada e aquilo ali sempre ficou na minha cabeça. E isso me chamou atenção com nove anos de idade. E então, assim, eu sabia que aquilo ali fazia parte da minha... Da sua caminhada. É, exatamente. Aquilo ali ia fazer parte da minha vida. Sabe? Em algum momento, não sei porquê, não sabia que era tão bizarro assim. Né? Porque tudo na televisão é mais. Ela bebia perfume. E tem gente que bebe. Não é brincadeira. Mas assim, tudo é muito exagerado. Então, eu enquanto uma pessoa que estava assistindo, não acreditava que poderia ser assim. E no começo não foi também. No começo era curtição. Eu ia e fazia e conseguia ir pra casa dormir, comer. E era maneiro. Só que é uma doença, né? Doença da adicção. E a adicção é uma coisa progressiva. Ela vai te pegando assim. Quando você vê, você já tá ali, ó. Mas eu sabia desde criança, assim, que isso já tava já tava ali pra mim de alguma maneira, sabe? E encarei. Sim. Encarei. Estamos aqui. E superou. Maravilhosa. Agora, Sonja, em que pé tá o lançamento desse álbum? Você já lançou, mas vocês estão fazendo show. Como é que tá acontecendo? Sim. Então, a gente lançou ele e a ideia agora é viajar com ele por vários lugares. Os festivais, né? Os festivais. E é uma coisa, assim, deveras difícil, né? Porque as coisas são muito nichadas e muito fechadas e aí daí já é uma crítica mesmo. Aham. As pessoas que não têm é o que a gente tava conversando antes de começar o podcast que as pessoas que não têm aquele nome sabe fulano de tal? Ah, sim. Fulano de tal. Se você não tem esse peso, às vezes acessar os lugares que a gente quer tocar pode ser muito difícil, sabe? Os festivais também ter pouca mulher no line-up. Então, assim, a gente quer rodar com esse álbum. A gente tem de rolar um festival de jazz só de mulheres, né? Não é. Então, tem o Chiquinha Gonzaga que é um festival que a Carla Mariani faz de mulheres. Então, é muito legal. aonde é? Então, eu não sei onde é, mas é um festival de mulheres e ontem mesmo ela tava falando sobre... Que legal. É, sobre a gente fazer isso e é uma coisa muito legal porque não é é o que ela falou não é excluir os homens mas é porque a gente precisa também de um espaço Agora, é pra excluir homens, sim. É. Eu excluo homens eu não entrevisto homens Tudo bem. Os homens dominaram a história construíram o patriarcado Mas é por isso é porque tem essa dominância que a gente fica tipo, gente a gente quer entrar e se a gente não vai conseguir entrar no seu a gente vai fazer o nosso, entendeu? É, botar o foco os homens não serão excluídos o opressor não vai ser excluído mas é botar o foco dar o espaço botar as donas da narrativa Entendeu? Então eu sou uma apresentadora mulher e eu só recebo mulheres aqui Eu conto essas histórias As histórias dos homens já vêm sendo contadas há muitos anos Já tem o protagonismo deles Já tá bom Então assim não é uma disputa é uma retomada Exatamente Exatamente E é essa coisa da gente ter que fazer a gente ter que abrir esses espaços é muito legal mas é ao mesmo tempo uma coisa tipo, por que a gente precisa, sabe? por que que não naturalmente não é isso naturalmente Não, mas não vai ser naturalmente É, não vai ser Exatamente Tem que ter E ainda tem muita gente que fica Nossa, mas que besteira, né? Ai, que besteira Cara, se é besteira então chama a gente abre pra gente também sabe? Mas é difícil é difícil assim essa coisa de Vocês estão nesse processo de batalhar a agenda de batalhar espaço É, batalhar espaço de conseguir realmente tocar nos lugares que a gente quer, sabe? Sim Em festival eu adoro tocar em festival agora eu vou fazer o festival Aldeia Blues Rock que é a primeira edição que é tipo no mesmo lugar que o Aldeia Rock Festival que já tem anos, né? Esse Aldeia Rock Festival lá em Aldeia Velha É outro festival que você deveria ir Falam muito bem de Aldeia Velha É muito bom Gente, esse festival é maravilhoso Deve ser bem mágico mesmo Que o lugar é lindo que eu vejo fotos incríveis Sim, aí tem banho de rio acampamento E aí a gente vai fazer agora, sexta-feira lá e a gente vai participar do festival de Mauá também, Mauá Blues Que legal Em junho Então assim a gente tá buscando isso a gente quer tocar em festival a gente quer sair do Rio de Janeiro porque a gente fez show aqui já a gente tem o nosso público aqui e a gente quer alcançar as pessoas, sabe? A gente quer tocar pras pessoas e não apenas pra essas pessoas Você divulga bastante no Instagram e YouTube Tudo Sempre divulgo no Instagram tem YouTube tem todas as redes sociais tô sempre ali falando de show Porque é uma linguagem que agora é importante É a nossa linguagem cara, agora eu não sei se eu sofro com isso ou se eu celebro porque tem vários prós e contos Acho que as duas coisas mas é isso estamos vivos e a gente precisa evoluir se ficar igual uma pessoa ranzinza Ai que saco Agora pra ser apresentadora e atriz eu tenho que usar as ferramentas Sim É porque eu tenho muita dificuldade É o que temos Eu também Mas assim Isso aí também abriu portas como nunca na história Eu como atriz eu me lembro que se você não trabalhasse na Globo você não era ninguém você não fazia nada e ainda é difícil ainda é difícil mesmo cada um sendo dono de um seu próprio canal mas assim não adianta a gente ficar perdendo muita energia criticando Óbvio é um saco hoje em dia você não pode ser nem médico se você não tiver rede social É impressionante Exatamente Os médicos psicólogos fazendo reuso É chocante Eu acho que chegaremos quem sabe numa medida interessante de uso dessa ferramenta mas não adianta ficar brigando você como uma artista que quer chegar nas pessoas usar toda a oportunidade que tem Não eu acho que eu tô super já tô assim pegando o jeito Sim É uma adaptação né Mas ao mesmo tempo essa coisa do CD sabe eu acho que eu me sinto muito apegada no CD Ela continua fazendo CD Eu ganhei três CDs São três CDs? Então são três CDs porque tem um CD que é o da Caravana Cigana do Blues que foi uma das minhas primeiras bandas na verdade eu acho que ela veio não ela veio depois da Sonja né que é o meu trabalho mas foi a minha primeira banda de blues de fato assim blues mesmo tradicional eu fui uma das fundadoras dessa banda e a ideia dessa banda era justamente levar o blues pra que as pessoas tivessem mais intimidade exatamente essa banda ainda tá né Essa banda ainda Não essa banda ainda tá fazendo show mas eu não faço mais parte E aí eu trouxe o primeiro CD que a gente gravou dessa banda E o seu CD você disse CD gente tá achando a gente muito cool falando CD Cool tipo pra não falar ouvir o ratinho da vovó Mas o seu CD você diz que você não canta só blues né você faz uma mistura de Sim eu tenho influência do blues Sim É eu eu não gosto de falar que eu sou uma cantora de blues né porque eu acho que cantora de blues são as cantoras as grandes cantoras de blues as pioneiras do blues Ma Rainey Bessie Smith Eta James Essas são as cantoras de blues E tem milhões de outras sabe Meme Smith que foi inclusive a mulher que gravou o primeiro blues que teve o primeiro blues gravado né E eu acho que esse peso do cantora de blues eu deixo pra elas mas o meu trabalho é principalmente influenciado pelo blues sabe e tem gente que fala ah mas é uma cantora de blues tudo bem não tem problema falar mas o meu trabalho ele tem a influência do blues ele não é um trabalho somente de blues e né tem gente que ouve e vai falar isso não é blues e é isso sabe mas tem a influência do blues tem a influência do soul e tem a influência hoje em dia da MPB porque eu trouxe tudo pro português então tem as influências das minhas divas da MPB que são eles Regina a Rita Lee a Gal Costa tem a influência também de Rick Valen que pra mim é um dos maiores intérpretes que a gente tem é a influência do Ricardo Werther que é um foi uma das maiores vozes de blues que a gente já teve no Brasil infelizmente ele não está mais entre nós mas tem todas essas influências assim no meu canto dentro do meu som e em tudo que eu faço assim são as influências mas o principal é o blues sabe e é essa palavra que eu quero levar para as pessoas eu quero que as pessoas tenham essa familiaridade familiaridade com o blues eu quero eu não gosto de bolha eu não gosto de panelinha então desde que a gente fez a caravana cigana do blues por exemplo a gente teve essa coisa de furar uma bolha de furar uma panelinha sabe e a gente conseguiu então eu acho que eu consigo fazer isso com o meu trabalho sabe alcançar as pessoas e fazer as pessoas ficarem curiosas mas o que é o blues né como o Baco do blues por exemplo fez sabe verdade e por mais que o som dele seja rap e R&B é só dele ter o blues no nome botar influências do blues no show dele eu fui num show dele acho que no Rock the Mountain e a abertura do show dele é cheia de influências aparece Muddy Waters aparece músicos de blues aparece sample de blues sabe na abertura do show e isso pra quem gosta dele já é um prato cheio pra você conhecer o blues sabe então é isso acho que essa é a parada do trabalho sabe ai adorei maravilhoso parabéns por tudo muito obrigada por toda essa superação por essa caminhada linda profunda de cura de realização muito obrigada tô torcendo por você obrigada por ter vindo muito obrigada boa sorte em tudo tá sorte boa bom axé pra gente é bom tudo a sorte é muito doida né a gente tem que contar com elas mas tudo bem eu aceito a boa sorte aceita também eu aceito a boa sorte eu tô aceitando tudo de bom bom sempre que tiver pra nossa vida te agradeço muito pelo espaço te agradeço muito por acolher mulheres receber mulheres por ser uma mulher fazendo isso aqui é muito importante agradeço por você receber uma pessoa que não tem é um mega nome pra mim eu tenho porque meu nome é mega claro mas esse espaço pra gente é muito importante é o que faz a nossa caminhada então te agradeço pra caramba eu fico feliz em abrir mais portas ainda amém axé beijo obrigada por ter vindo obrigada beijo gente senta direito garota e aí eu fico feliz